Veste a camisa do Brasil. E prepara uma surpresa pra você. Caco Barcelos, enviado especial do Globo Esporte à Alemanha. Conta como foi a ressaca dos adversários. Aliás, que belo adversário, hein? Leal. Digno à altura do Brasil. A gente já volta. Os jornais alemães desta segunda-feira destacaram a tristeza do jogador que consideram o melhor da seleção deles, o goleiro Oliver Kahn. Nosso trágico herói, diz a manchete. A imprensa reconhece a falha no primeiro gol de Ronaldo. E tenta encontrar uma justificativa mostrando a foto da mão direita de Kahn machucada. Por causa disso, ele não segurou a bola? Pergunta o jornal. Fora o destaque à falha do goleiro, as manchetes dos principais jornais retrataram o sentimento das pessoas nas ruas. Obrigado, meninos. Vocês jogaram uma grande Copa. Vocês são os melhores vices da história. Em 2006, nós seremos os campeões. Os alemães tiveram que naturalmente cancelar todas as festas que estavam previstas para hoje em todo o país. Mas estão felizes com o desempenho da seleção deles e prometem fazer uma grande recepção aos jogadores que chegarão ainda hoje aqui na Alemanha. No começo da tarde, no clima festivo, uma multidão aguardava o retorno dos vice-campeões nesta praça, no centro de Frankfurt. Apesar da derrota, os alemães também estão felizes com o título de vice-campeão. Obrigado, meninos. Já estamos felizes por 2006. Esta frase aqui no portão de Brandenburgo sintetiza o sentimento alemão em relação ao jogo de ontem. Como a seleção deles é muito jovem, eles acham que ter chegado à final já representou um grande passo para a conquista da próxima Copa do Mundo. Os jogadores receberam o carinho da torcida na volta hoje ao país. Na saída do avião, flores para o treinador Rudi Wöller e até para o constrangido goleiro Oliver Kahn. Na praça de Frankfurt, Kahn acenou para a multidão com a mão direita machucada. A mão machucada de Kahn foi notícia da imprensa alemã, que o culpou pelo primeiro gol de Ronaldo. Será que por causa disso ele não segurou a bola? Mas a maioria dos jornais alemães elogiou o time e reconheceu que o Brasil foi melhor. A imprensa do mundo inteiro elogiou a conquista brasileira. O jornal El País da Espanha dedicou seis páginas ao Brasil. Na Inglaterra, até o Times, sempre mais discreto, hoje não poupou elogios aos brasileiros. Mostrou Cafu erguendo o troféu na primeira página e disse na manchete, numa homenagem a Ronaldo, que foi um fim de conto de fadas para o mestre do futebol arte. Os pentacampeões também encantaram os franceses. O jornal Liberation mostra Cafu na capa, fala em ressurreição do futebol brasileiro e destaca o significado de revanche na vitória. No jornal Equipe, a cobertura da final teve o destaque de sete páginas, além da foto que ocupa a primeira página inteira com o título O Brasil é Eterno.